Fizio Július, me ajuda, tô com uma dorzinha no joelho. Exercício de fortalecimento e controle de peso. Se você se dedicar, a gente resolve. Tá afim? Ah, não tem só um remedinho não? Meu amigo, remedinho é na farmácia. Se você quer tratar de um jeito certo, é só se dedicar. Ah, tá bom, vai. Então vamos. E o controle de peso, como vai? Fizio Július! Não se preocupe, é só uma coxinha de frango diet, sem calorias. E os exercícios que eu te passei, você tem feito? Ah, não deu, tinha um monte de coisa pra fazer. Não teve nem 10 minutos. 10 minutos e não resolve nada. Fizio Július! Você não ia correr hoje? Hoje é dia do jogo do Corinthians, não vai dar. Ah, finalmente ele foi fazer exercício. Achei que esse eu não ia dar conta. Fizio Július! Chegou bem na hora que eu tava preparando uma lasanha diet. Calma, Fizio Július, calma. Eu juro que eu vou fazer exercícios. Fizio Július! Vai se dedicar mesmo? Prometo, mas me dá um remedinho. Ah, você quer um remedinho? Pera aí. Eu pego. Olha aí, olha aí. Toma seu remedinho, toma. Toma. Toma seu remedinho. Nossa, não precisava disso. Bem que eu ouvi falar que fisioterapia é só massagem e não resolve nada. Droga. Vou falar pra todo mundo que você é um mau fisioterapeuta, Július. Fizio Július! Então, meus queridos, o que vocês acharam do Fizio Július? Fizio Július há poucas ideias, né, cara? O cara se esforçou ali pra tratar o paciente. O paciente, né, condicionado que só o medicamento resolve o problema dele. E o Fizio Július perdeu a paciência. Mandou passear. Bom, galera, deixa nos comentários o que você acha do profissional da fisioterapia. O famoso Fizio Július. Gostaria muito que vocês me ajudassem com o like e a inscrição deste humilde canal. Nos acompanhassem no YouTube e no Instagram. Na descrição deste vídeo está o link que te leva para o Instagram e para outros vídeos aqui do canal. Portanto, não deixe de conferi-los. Bom, meus queridos, mais um vídeo feito com muito trabalho duro e carinho para trazer aqui pro canal. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau! Oi, papai! Oi! Grande homem! Senta aí e come um franguinho. Hum! Sabe gostoso? Demais! Esse é o olhar! Sorte sua eu não ter a visão de calor do super-homem! Ah, meu amor, por que não vem pra cá? Senta aqui, eu vou fazer seu prato, tá? E aí? Você saiu pra procurar emprego? Não, fiquei em casa o dia todo. E ficou por quê? Está frio lá fora, mas está quentinho aqui. Meu tio detestava tanto trabalhar que se sujava por preguiça. Grande homem! Essa camisa é minha? Eu nem vi o crachá. Pipoca? Não esquenta, ele vai embora logo. Logo quando? Julius, ele é da minha família. Tenha paciência. Grande homem! Nossa, esse sofá é meio duro. Charlie, você fez alguma coisa pra comer? Tô com fome. É melhor ir por lá pra viagem. Você não comeu ontem de noite? Comi. Não comeu de noite. Mas agora já é de tarde. Grande homem! Tô vendo por que esse angô com queijo é o seu favorito. Július! Por favor, Július! Eu já pedi desculpas. Július! O que é? Pelo menos devolve a minha roupa. Você quer suas roupas, né? Eu pego. Olha aqui. Toma! Meu angô com queijo. Július! Július! Nossa! Nossa! Eu nunca vi você desse jeito. Isso é jeito de tratar o cunhado. Rochelle! Meu pai acabou descendo pra devolver as meias. Mas ele enfiou o par num lugar que meu tio Michael não conseguia alcançar. Eu vou precisar de uma carona. Eu vou precisar de uma carona.